Oi, sou a doutora Priscila Finotto, pediatra. Vamos falar um pouquinho sobre janeiro-bronzo, os cuidados que devemos ter com as nossas crianças agora no verão, que coincidentemente é com o recesso escolar delas, onde os nossos pequenos ficam sempre muito expostos a altas temperaturas e ao nosso sol. Então devemos sim cuidar da hidratação, de uma boa alimentação com alimentos leves, frutas, verduras, legumes, uma boa hidratação com água, suco, roupas leves, de cores claras, para a gente evitar várias coisas entre elas, queimadura, desidratação, câncer de pele, além do envelhecimento precoce. Sempre que formos levar os nossos crianças para ficarem expostos ao solo, devemos passar o filtro solar, lembrando que deve ser 30 minutinhos antes da exposição e sempre que ficarem por um tempo mais prolongado no mar ou na piscina, quando saírem, devemos reaplicar. Além disso, o vestiário, sempre usar roupa com proteção UVA ou UVB para a gente evitar essa radiação direto sobre a pele das nossas crianças. Lembrando também que as crianças podem apresentar alterações dermatológicas por conta dessa exposição à areia e a outros fatores, como por exemplo, cocô de cachorro e de gato, que pode dar a larva migras, o famoso bicho geográfico. O excesso de suor, por conta do calor excessivo, também pode dar as brotuejas nas crianças. Podemos ter uma reação de hipersensibilidade também devido à picada de insetos. E também podemos ter as micoses, que é aquela exposição frequente a fungos, né? Então, na dúvida, procure sempre o pediatra ou uma unidade de saúde com o médico para estar fazendo o atendimento, o reconhecimento. Lembrem sempre da hidratação e qualquer sintoma que as suas crianças apresentarem, inclusive vômitos de diarreia, que pode estar também expostos à intoxicação alimentar, procure por assistência.